E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como configurar o CorelDRAW para desenhos. Isso mesmo. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então, bora lá! Bom, você abriu o seu CorelDRAW, você vai clicar aqui em Novo Documento. Criando aqui em Novo Documento, para CorelDRAW para desenhos, você deve colocar aqui no tamanho. Você clica na setinha e escolhe A3. Por que A3? Porque o A3 é uma folha maior e as ferramentas, os efeitos da ferramenta, você consegue trabalhar com mais eficácia. Tá bom? Feito isso, aqui, largura, trabalhamos em centímetros. Então eu clico na setinha e escolho centímetros. Por quê? Porque é mais fácil de você diagramar, você colocar o espaçamento, tudo direitinho, saber as medidas reais do desenho. Tá bom? Então, aqui você deve deixar no modo retrato. Número de página, você vai deixar 1. E modo de cores primárias, você deixa RGB. Porque é melhor, tanto para impressão em casa, quanto para você postar na internet. Caso você queira levar o arquivo para a gráfica, para ser impresso em uma gráfica, você clica nessa setinha aqui e escolhe CMYK. Tá bom? Resolução de renderização. Esse aqui, você sempre pode deixar em 300 dpi. Que é uma resolução alta e o vetor vai ficar com qualidade melhor. Deixa 300 dpi. Caso esteja outro, você deixa 300 dpi. Modo de visualização. Você clicando aqui, ó. Tá aprimorado. Clica aqui na setinha. Você tem aramado simples, aramado, rascunho normal, aprimorado e pixels. Você deixe em aprimorado. Porque ele vai mostrar realmente como é a imagem. Tá bom? E aqui embaixo, você não precisa mexer em nada. Clica em OK. Ele vai abrir aqui o documento, numa folha A3. Para a gente, você pode verificar isso aqui em cima. Tá marcado A3. E aqui tá marcado centímetros. Tá bom? Vou clicar com o botão direito agora. Importar. E vou procurar uma imagem. Para a gente fazer o teste. Peguei essa aqui do Neymar. Vou clicar em importar. O modo vai abrir essa régua. Você vai clicar, segurar o clique e arrastar para abrir a imagem. Lembrando que as imagens precisam ter uma qualidade aceitável. Uma qualidade boa para que você possa ver os detalhes. Olha só. Peguei aqui nas extremidades. Vou aumentar na proporção. E eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu faço é limpar a imagem. Pegar e retirar partes que não quero da imagem. Com a imagem selecionada, vamos aqui na ferramenta cortar. E vou criar um corte aqui. Cliquei, segurei o clique e vou selecionar só a área que eu quero trabalhar. No caso, vai ser só aqui a base do peito até a cabeça. Vou dar um Enter. Pronto. Agora eu pego a ferramenta seleção. Clico na imagem. Arrasto aqui para o lado do nosso documento. Olha só. Tá bem visível. Se eu der um zoom cabalinho do mouse, eu consigo ver bem os detalhes da imagem. Tá bom? Rolando para cima, deu o zoom. E rolando para baixo, tira o zoom. Pronto. Feito isso, com a imagem selecionada, vamos aqui em cima. Temos as dimensões da imagem. Olha só. Largura e altura. Aqui a largura. Eu vou clicar nela e selecionar todos esses aqui. A minha imagem, a largura dela está 23,7. O que é que eu faço? Clico, seleciono toda essa parte. Vai ficar em azul. Clico com o botão direito. Copiar. Pronto. Eu copiei aqui a imagem. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vou clicar fora da imagem para tirar a seleção dela. E aqui temos o... Como é que eu posso chamar? O deslocamento. Está 0,01 centímetros. O que é que a gente vai fazer aqui? É muito importante você selecionar aqui. E você vai apertar Ctrl V. Você vai colar a mesma dimensão que estava na sua imagem. Feito isso, você dá um Enter. E temos aqui o deslocamento. O que foi que eu fiz aqui? Tudo que eu vetorizar na imagem, com o direcional do meu teclado, eu vou jogar para a direita ou para a esquerda. E a gente vai montando a nossa imagem. Muita gente nas speed arts que eu faço fica perguntando. Ou até mesmo nos tutoriais completos como configurar. Então é muito importante você visualizar o vídeo do começo, meio e fim. Porque aí eu mostro toda a configuração e você não se perde aí no final da vídeo. Pronto. Fizemos aqui uma boa parte da configuração. Agora, vamos pegar aqui a ferramenta mão livre. Você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos nessa ferramenta. E vamos escolher aqui a B-Spline. Tá bom? Feito isso, você vai apertar agora do seu teclado a tecla F12. Ele vai abrir essa caixinha aqui. E aqui, você tem a largura, a cor do traçado. Você vai deixar aqui a largura. Clica na setinha e você vai deixar a espessura mínima. E aqui na cor, eu sempre trabalho com a cor vermelha ou amarelo para diferenciar da imagem. Se eu deixar em preto, algumas partes da imagem que está em preto, vai ficar ruim de você visualizar. Então eu clico aqui na cor, na setinha e vou escolher aqui uma cor vermelha. Cliquei aqui no X. Pronto. Aqui você não precisa mexer mais em nada. Você vai dar um OK. Tá bom? E aqui, olha só. Está marcado a cor. Aqui tem a caneta e a cor. Se eu clicar aqui, pegar a B-Spline, vou fazer uma forma. Vai ficar em vermelho. Tá bom? Vou apertar Delete. Aqui dá a forma. E agora vamos apertar a tecla F11. Vai abrir essa caixinha. E aqui, vamos escolher essa primeira opção aqui. O Preenchimento Uniforme. O que é que esse Preenchimento Uniforme é? É o preenchimento da forma que a gente vai criando aí no decorrer da nossa videoaula. Então eu vou deixar aqui na cor preta. Deixar aqui na cor preta e dar um OK. Tá bom? E olha só. Ele está o preenchimento aqui. Está aqui. O lado de tinta está preto e o traçado está vermelho. Se eu der um zoom aqui, vou fazer o contorno da orelha dele. Olha só. Cliquei. Olha só. Vou fazer o contorno. Olha só como é que eu faço o traçado aqui. Chegando aqui, no final do traçado da orelha, vou segurar a tecla V do meu teclado. Clico uma vez na tela, com o mouse, com o botão esquerdo. E vou voltando aqui, fazendo aqui o mesmo contorno, fazendo um traçado. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, quando eu finalizar aqui, vai estar em preto. Olha só. Segurei a tecla V e vou clicar no primeiro ponto que a gente criou. E ele já vai preencher para a gente. Tá bom? Então olha só. Vou fazer aqui a parte de dentro da orelha dele. Mais uma vez. Chegando aqui. Vou segurar a tecla V para ficar o canto pontiagudo. Soltei a tecla V e vou contornar aqui a parte de dentro da orelha dele. E assim a gente vai montando o nosso traçado do nosso modelo. Olha só. Vou contornar aqui somente mais uma vez aqui para você entender novamente. Como funciona aqui o traçado do CorelDRAW. Muita gente acha que o Illustrator é melhor. Sim. O Illustrator é muito bom. Mas eu aprendi a mexer aqui no CorelDRAW. Tá bom? Então estou repassando essas técnicas para vocês. Pronto. Fiz o traçado da minha orelha. Digamos que eu fiz e finalizei aqui o meu desenho. E o que é que eu faço? Depois que você fez todo o traçado aqui do nosso desenho, do nosso modelo. Você pega a ferramenta seleção. Vai clicar e selecionar. Olha só o que foi que eu fiz. Eu errei. Vou apertar Ctrl Z. O que foi que eu fiz aqui? Eu voltei em uma ação. Com a imagem selecionada. Olha só. Cliquei na imagem. Vou clicar com o botão direito em cima da imagem. Vou bloquear o objeto. Eu esqueci de mostrar a vocês no começo. O que é que eu tenho que bloquear? Porque se eu não bloquear, acontece esse problema. Eu posso pegar a ferramenta seleção. Clicar aqui no objeto. Selecionei toda a imagem. E aí eu vou mover. Então, quando eu selecionar aqui, a imagem está bloqueada. Selecionei todo o meu traçado. Com o direcional do meu teclado, vou clicar uma vez para a direita ou esquerda. Fica ao seu critério. E agora eu vou tirar esse traçado vermelho. Clicando com o botão direito, no x aqui na paleta de cores. Olha só. Se eu der um zoom, temos aqui o traçado da orelha dele. Beleza? Bom, galera. Essa é a configuração que eu trabalho aqui no Corel Graal. Tá bom? Para desenho, é essa a configuração. Eu sempre configuro a página. Bloqueio o objeto. No caso, é a imagem. E edito aqui o traçado e o preenchimento. Para que eu não fique fazendo o traçado. Faz o traçado e depois vai lá na cor. Preenche. Volta. Isso aí dá mais agilidade ao seu desenho. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí os vídeos. Comentem. Inscrevam no nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu!